Fala amigo, tudo bem? Hoje, se você não sabe como baixar o seu gravador de tela, ou seja, fazer seus vídeos gravando sua própria tela, aprenderá comigo. Iremos baixar o OBS Studio. E mais detalhes, já com as novas ferramentas sobre pausar e continuar. Esse gravador de tela é o melhor, é o que eu trabalho mais uma vez 100% gratuito. Ensinarei vocês a baixar, configurar e já fazer os primeiros vídeos gravando a tela do seu PC. Para você que não me conhece, meu nome é Mário Massini, sou criador de conteúdo digital. Fique sempre no nosso canal que sempre terá novidade. Então é muito simples, vamos aqui no Google, vamos digitar o OBS Studio. O OBS Studio é o programa de gravador de tela que eu uso para todos os meus vídeos. Sem exceção, ele é ótimo, gratuito, simples. Clicar e baixar o OBS Studio, nós vamos ter o Mac, o Linux e o Windows. No meu caso é o Windows, a minha opção para baixar. E a minha opção, nesse computador é 32. Se for 64, usar o de cima. No meu caso, que é 32, vou usar esse. Se você não sabe se o seu é 32 ou 64, no vídeo número 1 sobre o Shotcut, eu vou deixar um card aqui em cima e eu explico como fazer. Ele vai baixar aqui, na hora que ele tiver, ele vai vir aqui para a tela para a gente dar continuidade. Agora vamos ao processo, permitir que o programa faça as seguintes alterações do computador, sim. Vamos sempre dando sim. Aqui é Next, ele vai começar a baixar o programa no nosso computador. Mais uma vez Next. São as licenças. Aqui, eu quero que ele fique nesse mesmo programa, mandar instalar. Agora ele vai instalar. Vamos aguardar. Está basicamente já instalado, é muito rápido. E aqui nós damos Finish. Ok, já está instalado no seu computador o OBS. Vamos ver onde está na nossa área de trabalho. Bom, aqui já está. Na nossa área de trabalho, vamos clicar para abrir e configurá-lo. Agora vamos configurar o nosso OBS Studio. Configuração. Ele vai abrir essa tela aqui. Nós só vamos mexer nesta parte aqui, saída. O restante vai ficar tudo igual. Aqui, no formato do vídeo, eu já coloquei o MP4, porque é o que eu estou trabalhando, já gravando essa aula. Mas você vai trocar o que tiver, que se eu não me engano é SKW, você vai trocar para MP4. Aqui em formato de vídeo. E aqui, caminhando a gravação, você vai decidir onde quer. Eu coloco para ele ficar nos meus vídeos. Ou seja, quando acaba a gravação, ele automaticamente vai salvar lá nos meus vídeos. Por exemplo, eu vou abrir aqui meus vídeos. Aqui está, gravações de OBS Studio. Ele traz diretamente para cá. Vamos vir agora para essa tela do OBS. Aqui, em Cenas. Aqui na tela, nós vamos clicar em Mais e colocar o nome da cena. No meu caso, ele está cena e cena 2. Pode ser cena 3, por aí vai. E dá OK. Em fontes, clicaremos no Mais. Pegaremos dispositivo de captura de vídeo, que é para nos filmar. E captura de tela, que é tudo isso aqui. Então, a captura de tela, a partir de agora, já está configurada. É só iniciar a gravação, que já vai estar gravando. Aqui somos nós. Para gravar a nossa imagem. Abre essa tela. E nós clicamos em Ativar, para liberar a webcam. E aí está. Agora, a partir de agora, nós damos OK. E nós vamos passar a ficar aqui no canto. Aí você escolhe onde colocar. Eu tenho para o Mania, estou botando lá direito. Porque na filmagem, ela vai ficar embaixo. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar qualquer coisa aqui, para vocês terem noção. Então, estou gravando. Provavelmente, eu estou aqui. Porque quando nós estamos gravando, nós não nos vemos. Só mesmo lá, na plataforma do programa. Eu provavelmente estou aqui do lado. E para parar a gravação, é só vir aqui, parar a gravação. Ele automaticamente vai salvar lá nos meus vídeos. Querendo sair, é vir aqui e desativar, como eu vou fazer agora. E dar OK. E agora nós vamos fazer mais uma configuração para facilitar. O OBS não tinha a opção antigamente de pausar a gravação, de continuar, usando teclas de atalho do teclado. E agora, ele tem. E aí fica muito mais fácil. Porque senão, toda vez, a gente tinha que vir aqui, clicar em parar a gravação, iniciar a gravação. Parar a gravação, iniciar a gravação. E eram vários vídeos que ficavam pingados. Agora, nós vamos vir em configuração, teclas de atalho. Aqui, ó. Iniciar a gravação, parar a gravação, pausar ou continuar. Para iniciar a gravação, eu vou botar no meu teclado Shift. Ela aparece aqui Shift. Para parar a gravação, eu vou botar no meu teclado Ctrl. Ou seja, eu inicio a gravação no Shift e paro no Ctrl. Para pausar a gravação, eu vou colocar a tecla F5. E para continuar a gravação, eu vou botar a tecla F6. Isso feito, aí aplicar, OK. Aí nós vamos ter que voltar aqui em configurações, saída. Para validarmos essa alteração, nós temos que ver aqui em saída. Onde está modo simples, aqui em cima de saída, nós vamos clicar e passar para o modo avançado. Iremos clicar agora em gravação. Em gravação. Vamos verificar se o caminho da gravação está no local indicado na nossa configuração anterior. No meu caso, está. Está indo para vídeo mesmo. E aqui nós iremos alterar formada a gravação. Aqui já mudou. Ele de MP4, ele mudou para MKV. Então vamos ter que alterar isso. Alteremos para MP4. E agora nós vamos ter que mexer no enconder. Está dizendo aqui, utilizar o codificador da transmissão. E aqui embaixo tem um aviso. As gravações não podem ser pausadas se o codificador de gravação estiver definido para utilizar o codificador de gravação. Ficaremos aqui. E aí você tem a opção do enconder X264 ou do enconder Quick H264. Tanto faz. O H264 é usado na transmissão ao vivo. Mas você pode usar aqui também, sem problema nenhum. Feito essas alterações, aplicar, ok. Já está tudo alterado para o seu funcionamento. E assim baixamos o OBS, configuramos ele e botamos essas teclas de prosseguir gravação, parar gravação, pausar gravação e iniciar gravação. E ficou aqui tudo configurado. O caminho da gravação está indo lá para os meus vídeos, o local dele. O formato está em MP4. A qualidade da gravação é a mesma transmissão, ou seja, no software 264. O OBS Studio é uma excelente plataforma para live também. Em breve farei um vídeo só sobre live no OBS Studio. E se você quer ficar sempre por dentro dos assuntos sobre edição de vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sino. Eu sempre lhe oferecer uma nova oportunidade de aprendizado. E se esse vídeo lhe foi útil, dê um like. Se não for, dê um dislike. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários que rapidamente eu responderei. Viu como é importante esse gravador de tela do OBS Studio? Fácil, como sempre, no nosso passo a passo, a gente chega lá. Ele, além de gravar nos filmes, é perfeito para dar aula ou para fazer nossas apresentações como eu faço. Todas as minhas aulas que eu gravo a tela são do OBS Studio. E você que está comigo até agora nesse vídeo, eu aguardo você no próximo. Fique com Deus e obrigado! tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto